Esse verdadeiro monstro aqui do meu lado é muito mais do que um videogame. Ele é uma central multimídia capaz de rodar filmes no formato de LD e também funcionar como vários videogames, como um Mega Drive, um Sega Genesis, um Sega CD, um Turbo Graphics, um PC Engine, além de várias outras coisas, como funcionar também como um karaokê. Esse aqui é o Pioneer Laser Active e é sobre ele que é o vídeo de hoje. Eu sou o Luiz e esse aqui é o canal Retrogamer Brasil. Como sempre eu já deixo aqui meu muito obrigado pela audiência de vocês e o que eu peço é que não se esqueçam de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, suas amigas que gostam de retrogames e, claro, se inscrever no canal. Isso ajuda muito o Retrogamer Brasil a continuar crescendo. O vídeo de hoje é da série que eu mais curto fazer aqui no canal, que é sobre videogames raros e obscuros. E finalmente chegou o dia dele, do Pioneer Laser Active, um dos consoles que eu mais gosto da minha coleção. Tem tanto assunto para falar sobre ele, porque ele é um videogame ao mesmo tempo fantástico, mas super complexo, que faz várias funções, como eu falei na introdução do vídeo. Então, para ajudar vocês a entenderem, eu vou separar esse vídeo aqui em capítulos. E quais são os seus capítulos que vocês vão aqui? Primeiro eu vou falar brevemente sobre a Pioneer, que é a empresa que fabricou o Laser Active. É interessante vocês entenderem um pouco da história dela e como que ela entrou nesse mundo dos videogames. Depois eu vou falar sobre o Laser Disc, que é o formato principal de mídia que esse aparelho faz uso, que também é algo bastante curioso e interessante. E aí sim eu vou entrar para explorar o aparelho e todas as coisas que ele faz. Eu vou falar dele como um tocador de Laser Disc e depois também falar das várias funções dele como videogame, usando os chamados Packs, que são módulos de expansão que colocam aqui, que transformam o Laser Active num Mega Drive japonês, num Sega Genesis, num Sega CD, num PC Engine, num TurboGrafx, num Karaoke. Tem um módulo para ele funcionar com computador, além de outro acessório bem curioso como um óculos 3D. Depois disso eu ainda vou falar sobre os jogos dele e vou mostrar vários jogos exclusivos que foram lançados para ele no formato de LD e vou falar sobre as diferentes versões que foram lançadas para esse maravilhoso console. Beleza? Preparados? Então, vamos começar! Capítulo 1 do vídeo, falar sobre a Pioneer, uma empresa japonesa fundada em 1938, em Tóquio, no Japão, e que começou como uma oficina de serviços ali para rádios, enfim, para pequenos aparelhos eletrônicos. Depois a Pioneer ficou bastante conhecida pelos seus aparelhos de áudio, de altíssima qualidade. No Brasil a gente conhecia muito pelos toca-fitas, pelos CDs para carro, também ficou bastante famosa nos aparelhos para DJ. Então essa foi a principal área que a Pioneer teve. Porém, a Pioneer se aventurou no mundo ali dos videogames e dos retrocomputadores ali na metade dos anos 80. Em 1984 ela lançou um computador chamado MSX-PX7, que era um MSX e que, claro, rodava videogames também. No ano seguinte ela lançou uma TV muito legal que chamava SIDCD, e o SID vinha de System Expandable, ou Sistema Expansivo. E o que era isso? Essa TV funcionava também com módulos de expansão, muito parecido com o que funciona o Laser Active. E um desses módulos de expansão era um módulo que tornava a TV compatível com o Sega SG-1000, que foi o primeiro console da Sega, um console da terceira geração. Então ali em 1984, 1985, a Pioneer já dava os primeiros passos dela no mundo dos videogames, e aí já começou a manter uma relação com a Sega, que depois foi importante, e vocês vão ver isso quando eu falar sobre esse console aqui. O que que esse computador, o MSX, e essa TV SID, tinham em comum? Ambos já eram preparados pra se conectar com aparelhos de Laser Disque, e isso faz agora aqui a conexão perfeita pra eu ir pro capítulo 2 do vídeo, que é falar sobre os Laser Disques. Mas afinal, o que que é um Laser Disque, pra quem não conhece? Bom, primeiramente eu quero pedir desculpa pra vocês, se vocês estiverem ouvindo um barulho, porque quando roda um Laser Disque aqui no Laser Active, parece ter uma turbina de avião ligada aqui, então se tiver algum ruído aí é por conta disso, mas eu preciso demonstrar pra vocês. O Laser Disque, pra quem não conhece, é isso daqui, ó, é uma mídia ótica, que ele tem esse formato curioso, ele era conhecido também como um CDzão, que parece um disco de vinil, ele é do tamanho de um disco de vinil, mas com a cara de um CD. É uma mídia ótica que foi desenvolvida pra poder assistir filmes, tanto os filmes quanto os shows, mas que ele transmite vídeos, é uma mídia de vídeo. Quando eu vi pela primeira vez um Laser Disque, que foi ali mais ou menos no final dos anos 80, eu imaginei que aquilo era uma inovação, uma coisa nova, né, uma grande, uma evolução ali do formato de VHS. Mais pra frente, pesquisando mais sobre ele, eu me surpreendi e descobri que o Laser Disque, na verdade, ele foi lançado em 1978, ou seja, só dois anos depois que a primeira fita de VHS foi comercializada. Na verdade, 78 foi a primeira vez que foi comercializado um Laser Disque. Então, ele é uma coisa que aconteceu lá atrás. E ele trouxe uma série de melhorias com relação ao VHS, a qualidade da imagem e do áudio são muito melhores, e a interatividade dele, como, por exemplo, você poder escolher o capítulo, né, que você vai ver do filme, eu vou mostrar isso em mais detalhes pra vocês mais pra frente. Ele serviu como base, na tecnologia dele, serviu como base pro que virou os CDs de música depois. Os CDs chegaram quatro anos depois do Laser Disque, então ele teve um papel bastante importante. No final, ele não foi, ele não se popularizou muito, né, ele foi um formato de mídia que acabou não fazendo muito sucesso, principalmente na América do Sul, nos Estados Unidos, Europa, porque o preço dos tocadores de Laser Disques era muito caro, eles custavam quase mil dólares. Então, foi uma mídia que não se popularizou muito. Outra desvantagem dele é que não era possível gravar, por exemplo, programas de TV, né, o VHS era muito mais flexível, você colocava ali uma fita virgem e você gravava um programa, ou até mesmo copiava um filme com Laser Disque, não era possível fazer isso. Na Ásia foi diferente, ali no Japão, no sudoeste da Ásia, ali ele foi uma mídia de bastante sucesso, em algum momento ali, ele era, se fosse numa locadora, era a principal mídia que você iria encontrar ali na metade dos anos 80. Então, ele foi muito popular ali. Mas, no geral, ele foi um formato de mídia e um sistema que não funcionou e hoje virou um objeto de colecionadores. O Laser Disque, uma curiosidade dele, que também já vai ajudar a fazer a passagem para a próxima parte do vídeo, ele teve sim uma história, um papel no mundo dos videogames, mais especificamente no mundo dos arcades, porque em 1983 surgiu um jogo emblemático chamado Dragon's Lair, que foi um jogo que fez uso, era um jogo de arcade que fazia uso da mídia, ele era um jogo de Laser Disque. E ele foi muito inovador para a época porque ele seguia um formato totalmente diferente, ele não usava sprites, mas ele fazia uso da tecnologia do FMV, ou Full Motion Video, que aqui, resumindo, falando de uma forma bem didática, eram aqueles filmes, você via ali personagens de verdade, ou desenhos animados de verdade, e você simplesmente controlava a narrativa daquele filme. Na época, isso daí foi impressionante. Eu lembro de ir nos arcades, nas casas de fliperama, e tinham esses jogos em FMV, eram muito legais, explodiu a cabeça de muita gente que teve contato ali. Então, foi isso, foi aí que o Laser Disque entrou no mundo dos videogames, no mundo dos arcades, e isso também faz a passagem perfeita para a próxima parte do vídeo, que agora sim é falar do Pioneer Laser Active. Vamos lá! Vamos lá, então, passear aqui pelo Pioneer Laser Active, conhecer todas as funções dele. Essa daqui é a cara dele para vocês verem. Ele tem uma frente aqui muito simples, apesar de ser um aparelho robusto, bonito, mas ele tem poucas funções. Ele tem o botão de liga e desliga, esse botão aqui que serve para ejetar o módulo de expansão, que encaixa aqui, o botão de play e de pausa, um botão de reset, e aqui os botões que ejetam os discos, e tem uma função bem legal que eu já vou mostrar para vocês aqui. Aqui uma entrada para fone de ouvido e o controle de volume. Então, essa é a cara dele, daqui a pouco eu vou mostrar ele lá atrás para vocês também. Falando dele aqui como a função de um tocador de Laser Disque. Então, a primeira coisa é colocar o Laser Disque. E aqui que já tem uma função interessante dele, o Eject, ele tem duas opções. Uma opção CD e uma opção LD. Ele também funciona como um tocador de CD, e claro, se você for usar ele como um Mega CD, você precisa também, ele também tem um espaço apropriado aqui. Se você clica nessa opção CD, ele vai abrir só a bandeja do CD, que é um luxo, uma elegância dele aqui. A bandeja do CD, ela aparece aqui. Depois, você fecha apertando esse botão também. Se você vai assistir um filme em LD, aí claro, você precisa abrir a bandeja maior dele, precisa dar um tempo aqui para ele estabilizar. E como esse é um aparelho que ele é muito sensível, ele quebra muito fácil. Então, todos os movimentos aqui têm que ser feitos com muito cuidado. Agora sim, que ele estabilizou, você aperta o botão ali e ele vai abrir a bandejona dele, a bandeja onde cabem os LDs. Eu já deixei um LD separado aqui, esse daqui é do filme Top Gun, Ases Indomáveis. Você coloca o LD aqui na bandeja, fecha, e aí ele já vai automaticamente lá para dentro. E aí na TV, você já vê que ele já reconheceu que tem um LaserDisc aqui dentro. O controle remoto, super importante, porque tem muitas funções que só vem no controle remoto. O controle dele é um controle bem simples. Ele tem aqui poucas funções, principalmente comparado com os controles dos tocadores dedicados de LaserDisc. E eu tenho um controle aqui dos tocadores dedicados, que é esse daqui. Olha só que maravilha, que controle bonito, aí sim, cheio de funções. E tem isso aqui, que era uma das coisas mais legais na época, uma baita inovação, que chama esse Joggle, que na verdade é uma forma de você colocar o filme para frente e para trás, mas de um jeito aqui bem elegante, bem sensível. Muito legal, uma experiência tátil, interessante aqui. Esse controle é compatível com esse aparelho, então por isso que eu comprei, eu acabo usando muito mais esse daqui. Uma vez que colocou o filme lá dentro, ele não começa de forma automática. Você tem que aqui apertar o play, então quando você vem no controle e aperta o play, aí sim, ele reconhece lá na tela e a partir daqui ele vai começar o filme. Muitos filmes legais foram lançados, apesar dele não ter sido um aparelho popular, mas quase tudo ali de clássico dos anos 80 e 90 saiu. Então aqui eu trouxe alguns para mostrar para vocês, Top Gun, filmes que eu gosto bastante. O Tubarão, esse aqui foi o primeiro filme que foi comercializado para o LD em 1978. Então ele é um histórico. Enfim, outras coisas aqui, The Warriors, tem bastante coisa mais aqui para baixo. Então dá para se divertir bastante com ele. Qualidade da imagem e do som são muito boas, muito boas. Você vê aqui um ganho expressivo com relação a um VHS. Mesmo para videogame, ele tem uma qualidade superior a um Mega Drive ou a um PC Engine. E aqui a parte de trás deles, para vocês verem, ele tem somente uma saída de vídeo composto. Na verdade ele tem duas saídas de vídeo composto. Então ele não tem saídas mais avançadas, como o S-Video ou o vídeo componente, mas é bastante satisfatório o que ele entrega em termos de qualidade de imagem. E aquilo que eu já falei para vocês, uma vez que o filme está aqui, com o controle remoto dele, deixa eu pegar o controle que está aqui do lado, você consegue controlar coisas, por exemplo, como o capítulo que você quer assistir. Ele tem funções específicas aqui no controle para você poder fazer mudança de capítulo dele. Então isso ajuda bastante, você não ter que ficar avançando o filme. E aqui é aquela função que eu falei para vocês, que você consegue controlar a velocidade, ou avançar o filme usando essa rodinha aqui. Ele coloca o filme para frente ou para trás, de um jeito super legal. Beleza? Então é isso. É ele funcionando como um tocador de laser disc e com um belíssimo, uma forma super nostálgica de poder assistir um filme clássico aqui. Vamos agora para a próxima parte, que é ver ele funcionando como um videogame. Como eu falei, para o Laser Active funcionar como um videogame, são necessários esses módulos de expansão, que eles se encaixam aqui. Eu já tirei a tampinha aqui que protege ele. E são quatro módulos que foram feitos para videogames. Vou mostrar agora uma geral dos quatro aqui, depois eu vou entrar no detalhe de cada um deles. Mas são módulos... Esse daqui é o módulo do PC Engine, esse daqui é o módulo do TurboGrafx, que é disparado o mais raro de todos, um item praticamente impossível de achar. Um módulo do Sega Genesis e um módulo do Mega Drive. Para você encaixar o módulo, você só coloca ele aqui, nesse espaço que ele tem aqui. Tem que ir até o final e dar um clique aqui. Quando eu dar o clique, é sinal que ele está encaixado. E depois, para você tirar o módulo, existe esse botão aqui de Eject, que chama Pack Release, que ele faz o Eject do Pack. Na verdade, o Pack é o nome oficial dele. E aí ele fica com essa cara aqui. Beleza? Então, essa é uma geral. Vamos ver agora o detalhe de cada um dos módulos que vem aqui. Falando, então, sobre os módulos que o transformam num videogame, eu vou começar pelos módulos da Sega. Eu já deixei aqui dentro dele o módulo do Sega Genesis e vou usar o do Mega Drive para mostrar para vocês. Então, essa é a cara dele, super simples. Aqui o slot para encaixar o cartucho. Aqui as duas portas para os controles. E aqui vem o símbolo do Mega Drive, fica claro para que ele é compatível. Aqui Mega CD e aqui Mega LD, que é um outro formato de mídia que ele é compatível e que eu vou mostrar para vocês mais para o final do vídeo. Para ele funcionar, primeiro para ele funcionar com um cartucho, com a função dele de fato de Mega Drive, no caso aqui de Genesis, você precisa ligar o aparelho com o cartucho já inserido aqui. Então, peguei o cartucho do The Punisher e a label sempre virada para baixo, que é uma curiosidade também. E aí, quando você liga ele aqui, vocês vão ver lá na tela já apareceu o jogo e ele entrou direto lá. Uma outra curiosidade legal dele aqui é sobre o controle. O controle dele tem o logo do Laser Active e o logo da Pioneer e é o formato do controle que começou a vir a partir do Mega Drive 2. Então, é um controle muito legal porque ele tem seis botões. Em alguns jogos, ele é extremamente útil. Mas eu gosto muito desse controle, com esses detalhes em dourado. Se você... Beleza, joguei cartucho, quero mudar ele agora para a função dele de Sega CD. No caso, é o pack da Sega que está aqui. Você precisa desligar o aparelho, você tira o cartucho. Deixa eu colocar o controle aqui porque ele vai ser necessário, ele vai ser útil para eu demonstrar o que eu quero fazer agora aqui. E aí sim, quando você liga o aparelho, vocês vão ver que lá atrás ele vai ter essa tela inicial que mostra lá Laser Active, Mega LD, Sega CD e lá embaixo ele tem três opções. CD Open, LD Open e a função de começar o jogo. Você pode controlar isso pelo próprio controle ou você controla aqui pela frente também. Essa função dele, deixa eu ajeitar a câmera aqui, de você abrir somente o compartimento, a bandeja de CD, é muito legal. É um pequeno mimo que ele tem aqui, um luxo que ele oferece. Então, ele abre só a bandejinha pequena, aí você vem, pega o CD, coloquei aqui o jogo do Mickey Mania, que é um jogo lindíssimo aqui do Sega CD, coloca aqui dentro, fecha a bandeja de novo e aí pelo próprio controle você tem que vir ali, tá vendo? Eu vou subir a minha câmera aqui, no Play e aí quando você aperta o botão A ele começa, ele demora um pouquinho para começar porque toda mídia em CD ele tem que pensar um pouco aqui, mas essa é a forma de você ir direto para o jogo. Beleza? Entendemos aqui como funciona o pack da Sega tanto para o cartucho quanto para o CD e o que eu quero falar outra coisa para vocês aqui que é importante que é sobre compatibilidade e travas de região. Então, primeiro falando sobre compatibilidade, uma pergunta que sempre fazem aqui. Não sei porque o jogo, agora sim começou o jogo lá atrás. Ele é compatível com o adaptador para jogos de Master System? Sim, ele é compatível. A dificuldade é conseguir encaixá-lo aqui. Tem alguns vídeos na internet das pessoas, tem um outro adaptador que é menorzinho ou as pessoas desmontando o adaptador e colocando só a parte interna no chip dele aqui. Mas sim, ele é compatível desde que você consiga encaixar. Ele funciona com o Sega 32X? Não, ele não funciona. Infelizmente, ele não funciona com o Sega 32X. E ele tem trava de região? Ele tem trava de região. Então, se ele está com o módulo aqui do Genesis, ele não vai conseguir ler os jogos de Mega CD. E a mesma coisa, se ele estiver com o módulo do Mega Drive, ele não vai ler jogos do Sega CD. Beleza? Entendido como funciona a parte da Sega? Vamos passar agora para uma parte legal que eu vou mostrar a caixinha que vem os packs, que é uma coisa bem curiosa. Não é muito lugar que você consegue ver essa informação. Vou mostrar como que ele vem, manual, encarts, enfim, tudo isso. Vamos lá. Essa aqui é a caixa de um pack, né? Esse aqui é o pack do Mega CD dele. Uma caixa bem bonita que segue a mesma identidade visual da caixa do console que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Está toda em japonês. Essa daqui claramente é a versão do Japão dela e essa minha caixa está em um estado de conservação muito legal. Vamos lá. Eu vou abrir agora para vocês verem como que é o conteúdo aqui dentro dela. Aqui ainda está. Eu tenho um segundo pack do Mega que está aqui dentro porque eu tenho três aparelhos. Imagina que vários deles, né? Dois deles acho que já vieram com os packs. Então, esse aqui é o manual dele. Ele está aqui fechado no plástico ainda, muito bem conservado. Acho que ele foi poucas vezes tirado daqui. Manual típico japonês, né? Cheio de página, muito completo. Mas, de fato, é um item que tem muitas funções. Então, aqui, acho que é necessário mesmo um manual grandão. E esse aqui, ele veio com todos os encartes deles aqui, todos os outros papéis que acompanham o console original. Esse aqui ainda está fechado. Provavelmente, nunca foi aberto aqui. Bem legal, bem legal mesmo. Tem um cuidado enorme com isso daqui. E aí, aqui dentro da caixa, ele vem com o pack. Aqui, ó. Esse daqui eu coloquei aqui um adesivo falando que ele está quebrado. Esse daqui meu quebrou e eu não mandei ele ainda para arrumar. E aí, depois, aqui dentro, ele vem com essa caixa de papelão aqui dentro, né? Com esse berço de papelão, na verdade. E aqui, ó, para vocês verem, eu vou tomar um cuidado porque eu quero preservar que ele está imaculado aqui dentro. É onde ele vem com o controle, né? Então, esse daqui vem já com o controle do Mega Drive aqui dentro. Então, esse controle eu nunca usei. Ele nunca foi tirado dessa caixa aqui. Eu guardo ele como um controle reserva. Beleza? É isso aí. Conheceram a caixa dele. Vamos passar agora para o próximo módulo, que são os módulos do PC Engine e do TurboGrafx. Vamos lá. Vamos agora conhecer os packs da NEC. A lógica é a mesma da SEGA. Aqui dentro está o pack do PC Engine e eu vou usar para... Vou demonstrar para vocês aqui o do TurboGrafx. Mesma coisa, né? Entrada para o controle. Aqui uma curiosidade. Esse controle é o padrão do controle do PC Engine. Ou seja, mesmo ele sendo um pack do TurboGrafx, ele usa aqui a pinagem do PC Engine. Então, o controle do TurboGrafx não é compatível aqui. O do PC Engine é. E aqui é onde coloca a mídia. A mídia do PC Engine e do TurboGrafx são esses cartões chamados de Hillcard. Eu fiz um vídeo falando sobre a história do PC Engine e do TurboGrafx. Vou deixar o link aqui na descrição. Vale a pena vocês assistirem. Então, a mesma lógica. Aqui o TurboGrafx, aqui o PC Engine. Para você ligar ele no modo cartão, você tem que deixar o cartão e já ligar o aparelho. No modo CD, você tem que tirar o cartão. Uma coisa interessante também é sobre a compatibilidade dele com os tipos de CD do PC Engine. Então, quem conhece o PC Engine, para quem não conhece, vai conhecer agora, foram lançados três tipos de CDs diferentes. O primeiro deles que foi lançado é o CD-ROM. Depois do CD-ROM foi lançado uma versão com mais capacidade, com mais memória, chamado Super CD-ROM System. E depois foi lançado uma versão com ainda mais capacidade, que é a chamada Arcade. Esse aqui é o jogo do Strider, um jogaço. Aliás, nos primeiros modelos do PC Engine, ou na verdade, do acessório de CD do PC Engine, era necessário fazer o uso de cartões de expansão de memória para poder rodar o CD. Esse aqui é um cartão que chama Duo, que é o cartão para rodar jogos de arcade, e ele também é compatível com os modelos anteriores. Esse daqui, quando ele está com o módulo do PC Engine, uma coisa legal, e vocês vão ver agora a hora que eu ligar, que ele já entra ali na tela inicial dele, ele já mostra ali que ele é compatível com o CD-ROM, com o Super CD-ROM e com o LD-ROM, que é um outro formato de mídia que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então, o que significa que jogos em CD-ROM e Super CD-ROM você pode jogar no Laser Active sem fazer uso do cartão de expansão de memória? Para os arcades, você sim precisa do cartão, e aí ele funciona perfeitamente, vou fazer aqui a demonstração, mostrando o jogo do Strider, que é um jogo de arcade, mesma coisa, você abre ele aqui, e aí ele vai abrir a bandejinha do jogo, coloca o CD aqui dentro, e é isso, ele já vai iniciar ali, eu preciso conectar o controle, e enquanto ele inicia, eu também vou mostrar algo para vocês que eu não posso esquecer, que são os controles, então olha que coisa mais linda, esse é o controle dele do TurboGrafx, com esse detalhe dourado aqui também, enquanto isso eu já dou o play agora ali, e o controle do PC Engine, que é muito parecido, ele só não tem o logo do TurboGrafx ali, e o legal é que esse aqui do TurboGrafx, ele já vem na pinagem certa para ele poder começar, e a partir daqui a lógica foi a mesma, eu dei o play ali na tela, e aí vocês estão vendo ali que a tela já começou a se mexer, ele já vai começar a rodar o jogo em arcade, que são jogos com uma qualidade de imagem sensacional. Beleza, mesma coisa, mostrei como funciona os packs agora aqui, como eu fiz com a SEGA, deixa eu mostrar rapidamente para vocês como que é a caixinha do módulo do PC Engine, vamos lá. Essa aqui é a caixa do pack do PC Engine, mesmo padrão, mesma identidade visual do console e da caixa do Mega Drive, essa aqui não está em uma condição tão boa quanto a outra que eu mostrei para vocês do Mega Drive, mas essa é a cara dela, e aqui dentro é exatamente a mesma coisa, a diferença é que essa minha aqui eu não tenho o manual, ela veio sem o manual, ela veio só com esse berço de papelão aqui, mas enfim, esse aqui eu já tirei o controle, eu uso o controle, e uma curiosidade que eu esqueci de falar no outro, é que esses packs todos eles vêm com esses códigos, o pack N1 é esse do PC Engine, o que eu mostrei para vocês é o S1, o do Mega Drive, eu estou deixando aqui na tela o código dos outros packs, que é legal vocês terem essa informação também. Legal, vimos agora os packs, vamos passar agora para uma parte bem curiosa, que é falar sobre os jogos nesse formato de LD, vamos lá. Não satisfeita em fazer um monstro que é compatível com um monte de coisa, a Pioneer também foi atrás de fazer jogos usando o LaserDisc como mídia, e ela criou uma série aqui de 34 jogos que são bem interessantes, que abusam dos efeitos de FMV, como eu já expliquei para vocês no começo do vídeo, e também de efeitos 3D. São muito lindos porque eles são grandes, e sempre que é grande consegue a arte, consegue explorar muito mais os encarts também. Uma curiosidade é que eles também veem isso aqui que é chamado de Spine, então se vocês, jogos originais de Mega LD, de PC Engine, eles vêm com esse acessório aqui também, conhecido como Spine, não sei como que pode falar isso aqui em português, ele é assim também, e aqui dentro ele segue o mesmo padrão dos outros discos. Você abre ele aqui, ele vem o disco do jogo, e aí ele tem o manual de instruções dele, cada um deles tem um manual diferente. Eu tenho alguns jogos aqui na minha coleção, e o que eu vou fazer para vocês é mostrar um gameplay de cada um deles. A última coisa que eu quero explicar aqui para vocês antes de fazer o gameplay, é que vocês podem ver aqui que esse jogo aqui é um jogo compatível que se chama Mega LD, ele só funciona se tiver com o pack do Mega Drive aqui dentro, do Mega Drive ou do Sega, do Genesis, enfim, qualquer um dos dois tornam ele compatível com essa mídia. Mas existem jogos também, deixa eu pegar o último que está aqui, que foram lançados para o PC Engine e para o Turbo Graphics, então esse aqui que se chama Vajra, ele é um jogo que você vê aqui, LD, ROM, então ele só funciona com o módulo do PC Engine ou do Turbo Graphics. Legal? Entendemos aqui? Bora então ver um pouquinho do gameplay de cada um dos jogos que eu tenho na minha coleção. do Turbo o horrorefic energy bomb plummeted to the only human survivors in the solar system were people in the solar quickly Catherine, we are closed and it's gone. Well, I'll get it back for you. But Catherine, this twin's command affirmative. Good luck. Fire! Formation, we're going in. The door's closing. The door's closing. They have realized the law. Valkyra training squadron. Mercury squadrons, return to base. Shoot their phasers. eeveh talkin' eeveh 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 Vamos falar agora das diferentes versões que foram lançadas, que são três versões, e as duas primeiras eu vou explicar aqui através da caixa, que aqui é muito simples, a versão japonesa dele, que vocês estão vendo que está escrito tudo em japonês, e a versão americana dele. Elas são absolutamente iguais, tirando o idioma aqui. Não existe trava de região de uma para outra com relação a ele como um tocador de laser disc. Então um disco japonês, um LD japonês, roda na versão americana numa boa. Com relação aos videogames, a trava de região, eu já expliquei para vocês, uma coisa que eu esqueci de falar, é que quando ele está no modo de PC Engine, TurboGrafx, não tem trava de região. Então se ele estiver aqui com esse pack do PC Engine, que é o caso, você colocar um CD de TurboGrafx, ele vai funcionar normalmente. E agora vamos ali para a terceira versão dele, que essa sim é muito rara, é o obscuro dentro do obscuro, e é a que fica ligada aqui na minha game room, que olhando assim de longe parece a mesma coisa, mas não é. Essa versão tem um nome diferente, ela chama Laser Disc Player, e ela foi feita pela NEC, não é uma versão da Pioneer. Uma coisa dela é que vocês estão vendo que ela tem uma cor diferente, ela tem um cinza claro. Dá para ver a diferença de cor aqui quando coloca o pack, o pack é da cor do Laser Active, então vocês veem um pequeno contraste aqui. Tirando isso, ele é absolutamente igual, é claro, tem o logo da NEC aqui. E uma outra diferença que ele tem é com relação ao controle, ele tem um controle próprio dele, que é a mesma coisa, o controle é idêntico ao da Pioneer, mas tem o logo da NEC aqui embaixo. Beleza, conhecemos então essa parte dele de ver as diferentes versões que foram lançadas, e essa daqui é uma versão bem legal, eu demorei muito para descobrir que ela existia. Última parte do vídeo para falar de outros módulos, outros packs que foram lançados para ele, e de um acessório bastante curioso. Um pack bem legal é um que transforma o Laser Active num karaokê, e para isso você precisa fazer uso de mídias específicas de karaokê. Bem legal, o karaokê foi uma coisa muito popular no Japão nos anos 80, 90, até hoje é, então é um item bem curioso. Um outro pack que é muito raro é o que possibilita conectar o Laser Active em alguns computadores, como por exemplo um computador da NEC, um IBM e até um Apple Macintosh. Então uma coisa bastante inovadora para a época e hoje um item muito, muito difícil de achar. E o acessório dele, que é bem legal, é um acessório que é um óculos 3D, e aí foram lançados alguns jogos exclusivos para serem jogados com esse óculos 3D, o que dá uma experiência muito legal também. O óculos se tornou um item extremamente raro, e para complicar a história, era vendido separadamente um adaptador, sem esse adaptador você não conseguia usar o óculos. Para achar esse adaptador hoje em dia é praticamente impossível. Beleza? Fechei então toda a parte aí de história, de mostrar o aparelho, vou agora para a última parte do vídeo, que é dar meu parecer para vocês se vale a pena ou não vale a pena comprar um Pioneer Laser Active. Vamos lá! E vamos então para a parte final, que eu vou dar meu parecer aqui, se em 2022 vale a pena ou não vale a pena investir num Pioneer Laser Active. Primeiro lugar, se você é um colecionador ou jogador de videogame, só vá atrás desse item se você realmente gostar de coisas raras, incomuns, obscuras. E por que isso? Porque hoje em dia ele é um item bastante caro, para comprar um luz, ou seja, sem caixa, sem manual, você vai pagar entre 600 e 900 dólares, dependendo da condição dele, o que é bastante dinheiro. Por um lado, se você pensar que se você comprar individualmente um Mega Drive, um PC-End, um SEGA CD, provavelmente você vai gastar mais do que isso, ou seja, em termos de preço, vale a pena pelo que ele entrega. Mas qual que é o grande problema dele? Esse é um aparelho que dá bastante problema. Ele sempre quebra alguma coisa, a manutenção dele é muito complicada. Ele tem trocentos capacitores dentro dele, cada vez que tem que fazer uma manutenção, trocar, ou fazer o tal do recap, é um parto, não são todos os técnicos de videogame que sabem mexer nesse aparelho. Por exemplo, eu tenho os três modelos na minha coleção, o americano, o japonês e o da NEC que eu mostrei para vocês. Sempre um deles está na manutenção, dificilmente eu estou com os três aqui em casa funcionando. Então, para você comprar, se você estiver disposto a investir aí esses 700, 800, 900 dólares nele, primeiro, tenha certeza da procedência que ele está vindo, o que também não é muito fácil, mas tente comprar ele de uma fonte segura. E também tenha, conheça um técnico capaz de fazer essa manutenção dele, porque senão você vai ficar com um aparelho lindíssimo, mais parado por aí. Se ainda assim, com tudo isso que eu falei, você está aí com vontade de comprar, vale a pena, ele é demais. Hoje é um dos xodós da minha coleção, eu uso bastante ele, não só para jogar videogame, mas também para assistir filmes em LD que trazem uma nostalgia bem grande para mim. Então, se você é um colecionador ou um jogador que gosta de itens raros, obscuros e incomuns, vale bastante a pena. Se você quer ficar longe de problema, então definitivamente não compre esse aparelho. Beleza? Eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês, vocês prestigiando aqui o canal. Deixo o meu muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.